Fala galera, esse é o segundo vídeo do dia, vou trazer mais novidades aqui pra vocês, mas ó, lembrando deixa seu like se você for novo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal e agora sim, vamos pro vídeo. Estou aqui no servidor da Europa, se eu não me engano esse aqui é da Europa, tem bastante coisa interessante aqui que eu quero mostrar pra vocês, começando com esse web-evento que chegou aqui pra eles, olha, é aquele, esqueci até o nome, é Combo Triplo né, o nome do evento, já veio com as skins novas dos skatistas, caso você não viu a temática desse evento, eu mostrei hoje mesmo no primeiro vídeo hoje do canal. Então ó, como eu disse pra vocês, tá vindo em vários servidores e realmente, possivelmente vai vir semana que vem no Brasil também tá, mas é claro, ainda não é certeza e no servidor outro que eu mostrei pra vocês, uma delas tava de graça e nesse aqui as duas estão pagas, vocês estão vendo aqui pra comprar né. Aí chegou também um evento de foices aqui dentro galera, foice, olha o tanto de foice que tem aqui, tem a foice coração gelado, nenhum servidor fez isso ainda né, esse aqui é o primeiro, só trazendo foices, tem a foice a caçagem, tem a foice quebra crânio do dia do buiá né, tem essa aqui que é a foice cavernosa, eu não sei se essa aqui já veio pra gente não, acho que já né, numa recarga. Tem essa aqui, calaveira, bem bonita essa, essa veio recentemente pra gente na recarga né, a foice explosiva e aí tem a outra que é a foice da moco né, foice decodificadora, eu não lembro se essa aqui já veio pra gente, mas olha, tudo dentro de uma caixa custando 50 diamantes. Outra coisa diferente aqui que chegou também foi um royale de pet, só pet, olha skin pet, emote pet, tem um monte de coisa aqui dos pets aqui galera, tem até do, eu esqueci até o nome desse pet aqui também, mas deixa eu ver, tem os próprios pets também ó, tem até o último pet lançado que foi o cascudinho, aí o novo não tá aqui né, que é o salamandra, aí o resto tá tudo aqui galera, todos os pets aqui dentro, dentro de um royale, tem até giro grátis, vamos lá girar pra ver se eu consigo alguma coisa. Até pular aqui, consegui um emote pet, aí 10 giros mais um é 179 diamantes, aí você pode pegar, se você não tem nada, você pode pegar várias coisas. Tem também McLaren, vocês me perguntam bastante aí, da McLaren o que aconteceu, sumiu né, de repente não tem mais nada da McLaren, não ouvi falar mais, até porque lançou duas vezes carros da McLaren, a primeira vez foi aqui com esse, desse formato né, com outras cores, todos vieram inclusive tá, e esse aqui só veio o dourado né, ainda falta, se eu não me engano foi o dourado e mais uma cor, mas eu não tô lembrando agora, mas tem o azul também, tem o roxo e tem o mais comunzinho, nenhum desses ainda vieram pra gente, e não sei o que a Garena vai fazer, será que vai trazer um evento, será que esqueceram, tá esquecido galera, simplesmente sumiu, aí esse servidor trouxe um royale aqui, é, com desses veículos, eu acabei até lembrando pra te falar pra vocês, mas ainda sem novidade dessas skins de veículo, sem nenhuma mesmo, eu acho que outros servidores trazem às vezes, sabe, é, aquele mais simples, ou traz um de uma cor, mas ainda eles continuam voltando ou trazendo nos outros servidores, mas no Brasil a gente nem se ouve falar mais, sumiu. Aqui na Tailândia chegou uma caixa aí com todas as skins da Redenção 3 de volta, aí a gente vem na troca, deixa eu mostrar a troca pra vocês, tem bastante coisa na troca aí, na troca, você trocando 100 tokens, pega uma das skins, né, uma das 4 skins, quer dizer, cada uma das skins você troca por 100 tokens, até a skin que foi de graça pra gente também, tem essa aqui também do Draco Tempestuoso, aí depois tem os itens, né, os itens deles também, todos aqui estão disponíveis pra você trocar nessa loja, nessa troca da caixa, tem até avatares também, e pode ser que uma dessas skins, Redenção e os itens também, possam estar voltando no servidor brasileiro, por quê? Porque da última vez que eu mostrei itens da Redenção 3 voltando em outros servidores, voltou no Brasil também, que foi o Rajal Glacial que voltou no Escolha Royale, que foi o mesmo evento que ele veio da primeira vez, tá? Então pode ser que aí dessa vez volte outra, né, não o Rajá de novo, então pode ser que volte aí a Aurora, a, como fala, a Vulcânica, né, ou pode ser o Draco Tempestuoso, um desses dois aí vai voltar, o de graça não, né, porque ele foi de graça, galera, geralmente alguma coisa que foi de graça volta de graça e não venham webs e eventos assim no servidor brasileiro. Novo Codiguin da LBFF, galera, foi confirmado aí por alguns sites de notícia, mas assim, já começando não é uma coisa tão grandiosa esse Codiguin também, eu vou falar já as recompensas pra vocês, mas primeiro como você vai estar pegando ele? Então, vocês sabem que a final da LBFF tá chegando, eu não lembro o dia exato da final da LBFF, mas ainda vai ser, não sei se é semana que vem, acredito que é semana que vem. E aí a Garena fez parceria com a Cinemark, se eu não me engano, que é de filmes, né, galera, de cinema, né, basicamente. E aí fez a parceria e a final da LBFF vai ser transmitida além no canal do YouTube, na Boiá, tem até em algum canal de TV também, vai passar no cinema, nesse Cinemark, né, em alguns locais, não vai ser todos os lugares, né, não vai ser tipo no Brasil inteiro, vai ser em alguns lugares, se eu não me engano, de São Paulo, não sei se tem em outros estados também. E aí, quem for lá assistir, comprar o ingresso pra assistir a LBFF ao final lá no cinema, vai ganhar esse Codiguin, né, que também não é grande coisa. Pelo que eu vi, o Codiguin vai ter esse paraquedas que é novo da LBFF, tá, eles fizeram um item novo dessa vez pra LBFF de novo, além de ticket do Diamante Royale, do Arma Royale e da Incubadora. Esse daí é o prêmio desse Codiguin, mas até então é só assim a forma de conseguir ele. Não sei se vai ser distribuídos lá na live também Codiguin, ou se você vai ter que fazer alguma coisa aí pro jogo também pra conseguir o Codiguin, mas pode ser que tenha mais Codiguin de outras formas, ou um Codiguin infinito ainda, eu não sei. Pode ser que tenha metas também, como eu disse em alguns vídeos atrás, né, que tem servidor que fez metas sim, então o Brasil pode fazer também, mas esse daí a gente ainda não tem certeza, né, a gente só sabe. A certeza é só desse Codiguin lá do cinema e tals, né, que eu acho bem difícil alguém ir lá querer ir no cinema já que tem em casa também. E aí você paga e pior que não é barato, não, é meio caro, acho que é uns 30 e poucos reais aí pra assistir no cinema. Então, pra quê? Se você vai ter de graça, né? Então, mas vamos continuar aqui. E a incubadora alucinações, muita gente tá aí me perguntando depois que várias incubadoras estão voltando em caixas aqui no Free Fire, que é um jeito até que mais fácil, digamos assim, pra pegar as incubadoras, falaram, vou esperar a alucinações voltar em caixa pra pegar. E será, galera? A possibilidade, na verdade, sim, ela é bem grande. Por quê? Porque realmente só tá voltando em caixa as incubadoras recentemente, olha aqui. Voltou a incubadora da Scar Titan algum tempo atrás. Ainda tá, inclusive, disponível aqui pra girar. Aí, há duas semanas atrás, voltou essa com a incubadora das armas de papel. E depois de uma semana, que foi essa semana, chegou, voltou a incubadora dos animais de papel, né, que é junto com essa aqui. Então, galera, a possibilidade de só vir incubador em caixa aí nas próximas semanas é bem grande. Não sei o que a Garena tá pensando, se é só agora que eles vão trazer em caixa. Aí, depois, mês que vem, tem mais, entendeu? Não sei se eles vão voltar, sim, tudo de uma vez. Mas, ainda assim, galera, possivelmente, ainda vai ter incubadora voltando na incubadora mesmo, entendeu? Então, ainda vai continuar trazendo incubadoras novas e ainda vai continuar voltando incubadoras antigas na incubadora também. Mas, uma nova opção agora é caixas. E, talvez, eles vão pensar em royales diferentes também. Porque em caixa também não tava muito frequente. Só foi, acho que, uma vez até então. Agora voltou de novo, depois de novo e de novo. E agora só vai ficar voltando assim, galera. Se for assim, alucinações chegam dia, tá, galera? Se eles continuarem desse jeito. Ou em caixa, ou em web-evento, ou em incubadora. Então, a Garena tá diversificando. Ou em royale diferente também, né? Os lugares onde a incubadora pode voltar, além de só a incubadora mesmo. Mas, comenta também qual incubadora você quer que volte, além das alucinações. Se você quer outra aí, comenta que eu quero saber. Mas, foram essas as novidades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de passar nos outros vídeos que tem mais novidades também. Lembrando aí, ó. Deixa seu like se você for novo. Se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, tchau, galera. Até o próximo vídeo.